Oi pessoal, bom dia a todos, normalmente nós estamos retomando nosso estudo, certo? Matemática básica, que acontece normalmente nas segundas-feiras, como é o caso de hoje. Semana passada, nós retomos a segunda-feira na quarta-feira, mas a aula da segunda foi reposta na quarta, até porque não dava para se ter aula um dia depois do pleito eleitoral. Os municípios ficam em barulho só. E aí também, as segundas-feiras que tivemos de feriado, foram sacrificados e a gente decidiu repor na quarta-feira da semana passada. Alguns de vocês participaram da quarta-feira, muitos não. Tivemos muitas ausências, infelizmente. Mas a aula já está pronta para vocês lá no YouTube, no canal da escola. Então, se alguém tem dúvidas a respeito do que trataremos hoje, que são as resoluções dos exemplos, assistam a aula de quarta-feira, tá, pessoal? Assistam a aula de quarta-feira pelo YouTube. Na quarta-feira passada, quem participou da aula ou quem assistiu depois, pelo YouTube, pôde ver que entramos na parte que envolve operações entre conjuntos. E vimos a existência da operação de união, da operação de intersecção e da operação da diferença. E, naquela oportunidade, a gente viu e percebeu, claro, que é muito importante que a gente tenha a noção de que não se pode haver repetições de elementos, certo? Seja qual conjunto for, não podemos repetir elementos em um dado conjunto. E foi também, na aula passada, que a gente viu a importância de se trabalhar com diagramas, chamados ou conhecidos como diagramas de veia. São esses diagramas que conseguem fazer com que a gente tenha um entendimento cada vez melhor de distribuição de elementos nesses determinados conjuntos ou nos conjuntos que fazem parte da situação a qual você está trabalhando, certo? Então, a gente encerrou a aula passada com um exemplo, eu não consegui terminar o exemplo, eram três exemplos e eu passei esses três exemplos junto com o material dos slides, com o conteúdo de conjuntos, com a introdução da teoria dos conjuntos, eu passei para vocês, para que vocês respondessem os três exemplos que ficam nos últimos slides do material, respondessem, tivessem resolução escrita no arco-límpico de caderno e me enviassem por foto. Alguns de vocês me enviaram, eu agradeço. A quem não enviou, vai ter a oportunidade agora de ver a resolução. A quem me enviou, eu registrei a participação, isso contará a pontuação para o quarto de mestre já, e muita atenção em relação a essas atividades que eu passo para vocês, já que nós não temos as questões do sistema. A matemática básica não está no sistema AVA. Então, vamos lá. Continuar de onde paramos. O primeiro exemplo, aquele que eu não terminei com vocês, foi esse aqui. Leandro, eu disse que era até hoje para enviar, né? O meu pensamento é que vocês enviassem pelo menos até antes da aula. Vou ficar com a resolução para vocês. E como é que eu faço agora? Vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Eu vou corrigir. Por menos a primeira e a segunda e a segunda. Eu vou concluir. Realmente, eu acho que eu deveria ter falado para vocês entregarem até domingo, até ontem, no caso. Então, tudo bem. Eu vou fazer o seguinte. Quem me enviou, eu vou considerar, certo? Direito ponto A. Quem não me enviou, eu passo outra atividade. Ok? Com três questões também. Então, fico aqui aí. Vai ser bom a gente prestar atenção na resolução desses três exemplos. Para que vocês consigam fazer outro. Então, pronto. Fica combinado assim. Quem já me enviou, beleza. Tá? Então, será. Quem não, eu vou passar outro. Com três questões mesmo para vocês responderem. Principalmente a do conjunto. Fica combinado assim, beleza? Vamos começar. Olha só. Número um. Em uma pesquisa feita por 120 empregados, no afirma, verificou-se o seguinte. 38 tem casa própria, 42 tem curso superior, 70 tem plano de saúde e 34 tem casa própria e plano de saúde, 17 tem casa própria e curso superior, 24 tem curso superior e plano de saúde e 15 tem casa própria, plano de saúde e curso superior. A pergunta era, qual será, ou pergunto, qual a porcentagem dos empregados que não se enquadram em nenhuma das situações anterior. Para isso, tem que saber quantos se enquadram em pelo menos um, em pelo menos uma das situações anterior. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer diagramas. Como eu disse a vocês, os diagramas, eles devem ser criados, primeiro, tem que analisar quantos conjuntos estão em evidência. Primeiro de tudo é isso, tá? Se a gente puder observar, quantos conjuntos eu tenho aqui em evidência? Os que têm casa própria, os que têm curso superior e os que têm plano de saúde. Então, eu faço assim, ó. Casa própria. Vamos dizer assim, CP. Casa própria. Curso superior. Vou colocar ele aqui. Curso superior. E plano de saúde. Vamos fazer assim. Plano de saúde. Que é essa. Veja, perceba que os diagramas são feitos, e eles devem ser assim, feitos, de forma que haja sempre uma área que representa a intersecção máxima. E as áreas de pares, né? Intersecção e pares. Essa é a forma correta da gente criar os diagramas. Agora, o que a gente vai fazer? Distribuir os elementos. Distribuir os elementos. Com uma pista. Com uma pista. Sempre começa a distribuir os elementos de dentro para fora. O que quer dizer isso? Dentro da intersecção máxima para as extremidades. Depois para os pares, né? Depois para as extremidades. Então, vamos lá. Primeiro, distribuir a quantidade de elementos dos empregados que possuem os três direitos. Casa própria, curso superior e plano de saúde. São quantos? São 15, ó. Onde entram esses 15? Aqui, ó. Na intersecção máxima. Intersecção entre os três conjuntos. Então, dizer que eu tenho os 15 é informar que esses 15 têm casa própria, curso superior e plano de saúde. Perceba que os 15, ó, eles estão dentro, ele está dentro dos três conjuntos. Se você puder perceber, tá? Perceba que os três conjuntos estão dentro dos três. Agora que a gente vai... Para onde a gente vai? Para os pares. Por exemplo, os que têm curso superior e plano de saúde. Curso superior e plano de saúde. Está aqui, ó. É dito que são 24. Só que dos 24, 15 já tem os três. Então, dos 24, eu tiro 15. 24 menos 15, sobra nove. Esses nove ficam aqui, ó. Certo? Entre curso superior e plano de saúde. Para outro par. Vamos lá. Esse aqui. Tem casa própria e curso superior. Casa própria e curso superior. São 17. Só que dos 17, 15, tem os três. Então, dos 17, eu tiro 15. Sobram dois. Esses dois têm apenas casa própria e curso superior. 2 mais 15, que tem os três, dá 17 que tem casa própria e curso superior. Certo? Então, vamos para outro par. Casa própria e plano de saúde. Escuto em casa própria e plano de saúde. Foi dito que são 34. Foi dito que são 34. Só que dos 34, de novo, eu tenho 15 e já tenho os três. Eu não posso repetir. Eu vou tirar esses 15. Dos 34, eu tenho que tirar esses 15. 34, 34 menos 15, cobra 19. E agora, professor? Agora a gente vai para a quantidade de empregados que tem apenas, apenas um dos direitos. Ou que tem apenas casa própria, ou que tem apenas curso superior, ou que tem apenas plano de saúde. Vamos lá. Casa própria. Foi dito que 38 deles tem casa própria. Certo? Mas quantos tem apenas casa própria? Um dos 38, eu vou tirar os 15, que tem os três. Os 19, que tem casa própria e curso superior. E os dois, que tem casa própria e curso superior. Eu tirei os 19, que tem casa própria e plano de saúde. Eu tirei os 15, que tem os três. E eu tirei os dois, que tem casa própria e curso superior. Certo? Está no topo do 36. Então, 38 menos 36, sobram 2. 2, que tem apenas casa própria. Professor, isso tem 38. Onde é que vai ter 38? Se você somar, 15 que tem os três. 2, que tem casa própria e curso superior. E 19, que tem casa própria e plano de saúde. Com os dois, que tem só casa própria, dá os 38. Certo? A gente está falando aqui, vamos lá. É conjuntos, Lívia. Em destaque, operações entre conjuntos. Vamos para quem tem apenas curso superior. Foi dito aqui que 42 deles tem curso superior. Mas dos 42, eu tenho que tirar os 15, que tem os três. Os dois, que tem casa própria e curso superior. E os nove, que tem curso superior e plano de saúde. Sim, Lívia. Sim, Lívia, sim. Tem quanto? Vou já explico, Lívia. A gente tira, vamos lá. Um, dois, e nove. Então, eu estou falando de 26. Então, 42, que tem curso superior, menos 26. Lívia, 16. Então, 16 tem apenas curso superior. Vamos para quem tem apenas plano de saúde. Foi dito aqui que 70 deles... Vê, 70 deles tem plano de saúde. Só que dos 70, 15 já tem os três. 19, tem casa própria e plano de saúde. E 9, tem curso superior e plano de saúde. Então, eu tenho que tirar os 19, os 15 e os 9. Na 43. 70 menos esses 43, sobram 27. Então, 27 tem apenas plano de saúde. E você tiver em dúvida, não foi dito que 70 tem plano de saúde, né? Se você somar, pega o conjunto dos planos, de quem tem plano de saúde. Esse aqui, esse círculo. 27, que tem apenas plano de saúde. 15, que tem os três. 9, que tem curso superior e plano de saúde. 19, que tem casa própria e plano de saúde. Se você somar, vai dar os 70. Pronto. O que é que eu fiz? Distribuir a quantidade de elementos para cada área do diagrama. Certo? O que a gente faz agora? A pergunta. Qual a porcentagem dos empregados que não se enquadram em nenhuma das situações interiores? Para saber quantos não se enquadram em nenhuma, eu tenho que saber quantos se enquadram em pelo menos uma delas. O que é que eu vou fazer? Eu vou somar aqui. Os 15, mais 19, mais 2, mais 9, mais 2 de novo, mais 16, mais 27. Isso dá um total de 90. 90 que se enquadram. e pelo menos um dos direitos. Então, quantos não se enquadram em nenhum? O total não são 120 empregados? 120. E é o total. Se eu subtrair, se eu tirar os 90, e se enquadram em pelo menos um dos direitos, sobra 30. 20, 20, menos 90, 30. E não se enquadram. Então, eu sei que 30 não se enquadram. Certo? Mas a pergunta é o percentual. Beleza, eu sei que 30 não se enquadram em nenhum dos direitos. Então, qual o percentual que equivale a esses 30 com relação ao todo? Isso a gente já aprendeu a fazer, né? 30 de um total de 120. Fazendo isso, eu vou estar calculando o percentual. Você pode simplificar, ó. O zero com o zero. Fica 3 sobre 12. Você pode simplificar de novo. 23. Professor. Oi. É assim. A Mércia está falando no chat. Porque é assim. O senhor tinha mandado essa atividade para fazer. Isso. Aí, como o senhor falou que era até segunda-feira, a gente, quem fez, presumeu que era para enviar até o final da sua segunda aula. Aí, o senhor está corrigindo agora. Aí, o senhor disse que quem não fez e não mandou antes da sua segunda aula, o senhor vai passar a outra. E quem já fez a sua atividade e agora vai fazer o quê? Não, quem já fez não vai precisar fazer essa que eu vou mandar. Quem já fez e me enviou, não vai precisar fazer essa que eu vou mandar. Quem já me enviou. Só quem já me enviou. Antes da aula. E no caso dela, que ela já fez, só que ia mandar só no final da sua aula, porque não sabia o horário certo? Aí, vai ter que fazer essa que eu vou mandar agora. Quer dizer, depois. Entendi. Aí, essa que o senhor vai passar agora, a outra, é para enviar até que horas? Aí, eu vou dar até quarta-feira, por exemplo. Tá bom. Certo? Vamos lá. Então, aqui, a gente simplifica, né? Divido por três em cima e embaixo. Fica um sobre quatro. Isso é um quarto. Um quarto é 0,25. O número decimal. Ou, em percentual, 25%. Beleza? 25%. Tudo bem? Foi. A Ana Messa também falou aqui. Realmente, vocês... Muita gente não fez. Quer dizer, a gente fez e não me enviou, né? Vamos fazer o seguinte. Essa... Olha. Para todo mundo, olha. Vamos fazer o seguinte. Essa questão aí está respondida, certo? Vocês podem resolver. Colocar a resolução. Sim, letra A, né? 25%. Vamos combinar uma coisa agora? Temos a segunda e a terceira questão. Deixa eu limpar aqui, tá? Vou falar sobre elas. Posso limpar, né? Pode. Ó. A segunda questão era essa. E a terceira é essa. Para vocês não se sentirem prejudicados, até porque o erro foi meu, né? Eu disse que vocês enviassem até a segunda, mas na segunda a gente começa a aula, aí fica complicado. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Mantenham a segunda e a terceira questão para fazer. Tá? Segunda, terceira. E façam essa aqui, ó. A quarta. Vocês estão vendo ela? Alguém deu um print. Vou tirar uma foto dela aqui e eu mando no grupo de vocês. Eu não entendi, professor. Tirei como se eu repetir e passar o carro agora. Certo? Vou repetir. Vou tirar uma foto dessa questão. Fazer o seguinte, ó. Eu vou manter a atividade, certo? Essa atividade que vocês deveriam entregar hoje. A questão 1, como vocês viram, ela foi corrigida. Não tem problema. Vocês anotam lá a correção. Aí vocês fazem a 2, a 3 e essa questão 4 aqui. Tudo bem? Eu vou mandar essa questão 4, a foto, no grupo. Então, tá mantida a atividade. Tá mantida a atividade com um acréscimo dessa questão 4. Vocês entenderam? E já mandaram a foto, já. Já mandaram no grupo, né? Quais são as outras questões que é pra fazer? Acho que eu mandei o material. A 1, a 1 que eu fiz agora, né? A 2, a 3 e essa questão 4. Fazer essas questões e mandar pro senhor. Isso. A 1 tá praticamente feita, né? Eu fiz aqui junto com vocês. Só que faltou, não viu. Aí, gente, ó. Na semana que vem, eu já quero começar um novo assunto. Então, se vocês quiserem assistir a resolução das questões, vocês devem assistir as aulas do primeiro ano e do terceiro ano. Uma delas. Ou do primeiro ano ou do terceiro ano. Que é o mesmo assunto. Aí, pra eles, eu corrigi hoje. Essas aulas estarão a partir de amanhã pra vocês assistirem. Portanto, vocês devem fazer a atividade essa aí hoje, até hoje. Porque amanhã não dá. E aí vocês podem ver a correção na... Ô, professor. Oi. Licença. Por favor. Ah, e diga aí. Que horas é? Pra enviar até que horas? Mandando até meia-noite. Só tranquilo. Tá em horas. Aí, essas atividades que o senhor passou pra mandar até meia-noite, né? Isso, isso mesmo. Tá em horas. A única diferença é que eu acrescentei essa questão 4. Pra vocês fazerem. Essa questão 4 tá no slide que o senhor mandou no arquivo? Não, não está. Por isso que eu pedi pra mandarem a foto no grupo. Acho que já mandaram no grupo. E vocês? Deixa eu ver aqui. Esse será pronto. Não. É pra mandar na quarta-feira ou até quarta-feira? Não, até hoje. Até hoje. Não, mas aqui o senhor vai mandar. Até hoje também. Só tô acrescentando uma questão. Ah, tá. E as outras não eram pra hoje? Certo? Só tô acrescentando essa pra hoje. Pronto. A foto dessa questão está no grupo já. Já mandaram. Ninguém ali mandou. Tô vendo aqui. Tudo bem? Tá combinado? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Então, mandar hoje, tá? Tudo. As três questões que já eram pra hoje e essa quarta questão que eu estou adicionando já que eu corrigi aquela primeira. Pra ficar três questões pra vocês. Tudo bem? Tudo certo. Bom, combinado. Então, o que eu disse? A partir de amanhã, a correção das questões já vai estar nas aulas do primeiro e do terceiro ano. Se vocês quiserem assistir a resolução dessas questões, assistam a aula do primeiro ano e do terceiro ano. Ou do terceiro ano. Certo? até hoje. Porque amanhã elas já vão estar a correção nas aulas do primeiro e do terceiro ano. Aí não vale, né? Tá. Então, me enviem até hoje até meia noite. Tudo bem? Combinado? Tudo. Então, eu vou encerrar pra gente não entrar num assunto novo, num conteúdo novo. Valeu, pessoal? Claro. Ficamos por aqui. Tchau. Um abraço, turma. Um abraço, turma.